Quem me chamou Pra retornar e enfrentar o dia a dia Reaprender a sonhar Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre E você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Você verá que a emoção começa agora Agora é brincar de viver Não esquecer Ninguém é o centro do universo Assim é maior o prazer Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre Que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não E eu desejo amar A todos que eu cruzar Pelo meu caminho Como eu sou feliz Eu quero ver feliz Vem andar comigo Vem Vem A casa louca dos ventos Presa na copa do chapéu Você verá Que é mesmo assim Que a história não tem fim Que a história não tem fim Continua sempre Que você responde sim Que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Nunca desce o nome ou não Sempre é o primeiro passado Nada jamais continua Tudo vai recomeçar Sem nenhuma lembrança Das outras vezes perdidas Ative a rosa dos sonhos Nas tuas mãos distraídas O grande poeta Mário Quintana